De acordo com a lei municipal 972 de 2001, a população tem por direito colocar um bloqueador de ar antes do hidrômetro. A nossa equipe de reportagem procurou a concessionária Águas de Rolim de Moura para saber mais sobre o assunto. Porém, segundo eles, não vão se pronunciar quanto essa indagação dos vereadores. Apenas emitiram a nota de esclarecimento que diz o seguinte. Águas de Rolim de Moura informa que bloqueadores de ar não têm eficácia comprovada e não são homologados pelo Inmetro, por não ter seu uso regulamentado. Os bloqueadores de ar podem trazer problemas ao abastecimento do imóvel, reduzindo a pressão e impossibilitando, por exemplo, que a água suba para o reservatório da residência. A concessionária destaca ainda que instala na rede pública de água ventosas, cuja finalidade é a eliminação do ar que possa vir a se formar na rede antes que este chegue aos imóveis. Na qualidade de responsável pelo abastecimento de água na zona urbana do município, Águas de Rolim de Moura ressalta que seu posicionamento quanto à impossibilidade da instalação de bloqueadores de ar, considerando os prejuízos eminentes desses para a pontabilidade da água a ser distribuída, tendo em vista a chance de contaminação, além da ausência de comprovação técnica e a ferição do equipamento.